É meu povo, e como ainda eu não escolhi uma nova minissérie para as 18 horas aí dos meninos Hoje vamos ficar com mais um chip E vai ser esse chip tendo o paizão do nosso Jungkook Cuidando dele de todas as formas possíveis Por nosso neném não se machucar, não é mesmo? Que vai ser o que? O Nanjing como pai do Jungkook Oi, eu sou o Vinícius, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês um videozinho aí Que eu tô pensando eu, que vai ser assim, de Nanjing, entendeu? Do Nan, com o nosso Jin, cuidando e sendo o paizão aí do nosso Jungkook Ou puxando as orelhas também, porque a gente gosta de umas palestras de vezes Levando umas vezes, né gente? É de brincadeira, entendeu? A zoeira que eles fazem entre si E se você tá brotando por este canal e neste vídeo aqui E é sua primeira vez, não se esqueça aí de se inscrever e ativar os sininhos Porque aqui, meu amor, nós tudo somos surtados pelos meninos Então todo dia, às 21 horas, 18 horas e meio-dia Falei ao contrário de novo horário Tem vídeo dos meninos aqui no canal, tá bom? Tanto memes junto com os meninos, momentos engraçados, momentos tristes E assim, aí por aí é fora, entendeu? E bora lá agora, fazendo aqueles três passos também Que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo Pra tá ajudando sempre o canal crescer cada vez mais Consequentemente, lógico, a nossa família crescer cada vez mais E muitas outras pessoas passarem a assistir os videozinhos aqui Juntinhos com a gente, tá bom? Agora bola que eu já tô enrolando demais Pra mostrar o canal pra vocês que fez esse vídeo E de novo, mais uma vez, no vídeo de meio-dia e agora no vídeo das 18 horas Temos o quê? O canal Jungkook aqui juntinhos com a gente Então, gente, se vocês não conhecem este canal Eu vou deixar o link deles aqui na descrição Então quando vocês terminarem de assistir o vídeo comigo Vocês vão lá no finalzinho do vídeo na descrição E cliquem lá que vocês vão direto pra esse vídeo aqui E logo já conseguem entrar no canal deles E assistirem muito mais outros vídeos aí pela frente que eles postarem, tá bom? É um canal maravilhoso, gente É gringo, mas tem tradução em português Pelo amor de Deus, tem tradução Já tem tradução e tá ótimo A gente vai entender o que tá acontecendo Então, bora lá Porque o inglês da gente é meio diferenciado, né? O ensaio do grupo terminou Depois de verificar as informações Cara, parece uma criança mesmo Ai, que bonita É aquela criança grudenta nos pais, né mesmo? Eu amei! Ai, não, pera Eu amei essa intro Socorro! Eu amei muito Ziz, que coisa linda Ai, eu quero Eu quero fazer uma montagem aqui também Pra colocar de capa Ai, que bonitinho Todos com a mesma roupinha Olha Que bonitinho O filho com o dano dos pais E os pais do filho Uma família maravilhosa Que fofos Momento de fofura, né, gente? Tem que ter, lógico Sempre no canal Todo orgulhoso Que bonitinho Ai, eu vou vomitar com ele Já, já, viu? Momento, filho atentado Olha Tá, pelo menos acordou Menos mal Tá, pelo menos acordou Uma comidinha? Hummm Sobrou, meu amor Manda pra dentro mesmo Nossa, gente É uma coisa assim triste Tá, olhar pro sol e tirar foto Os olhos chegam enchendo água O que é isso? O que é isso? Misericórdia Mas vamos falar Essa família é maravilhosa, não é mesmo? Olha Eita, nós Não tem mais vaga pra filha, não? Olha Como assim? Eita O que é isso? Tá, cara A O que é isso? Casa Coart Olha 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 Obrigada DDas Jesus Eita raw Oh Laura PU Vai fazer a nova série, sapo cururu, junto com o BTS, tal, uma coisa assim. Ah, ele tá com oito. Tá, que o Jay tá tipo assim, sai de mim praga. Ah, mas o Bambu tá esquentando ele, né? Ai, nossa. Ah, é só pra quem pode o Neo de um cu, lógico. Ah, é só pra quem pode o Neo de um cu. Ah, eu sou a minha mão, certo? Ah, eu sou a minha mão, certo? Ok? Ah, eu sou a minha mão, certo? Ah, eu sou a minha mão, certo? Assim, eu sou a minha mão. É lindo! Ah, eu sou a minha mão. Ah, é lindo. De novo, é lindo. Pode. Ah, é lindo. Ah, eu sou. Eu sou a minha mão, eu sou. Gente, é muito cuidado com isso Que fofo, cara, não dá Melhor estar com a minha bochecha doendo Antes de ficar assim, meu Deus Só fica assim, ó Eu tô literalmente isso aqui, ó As caras das meninas Meu Deus do céu Acho que a forma de amor que o Joku tem pelos outros É chutando as pessoas Ah, eles comem tão Eu ia falar, eles comem tão bonitinho Tá o pai e tá o filho, né? Caraca Que bocão A coluna, se tivesse doendo, ficou com Deus, né? Ai, adorei essa blusa de frio Olha, olha Olha Eu achei que devia estar machucando ali, entendeu? Porque Mas não, a cara que o Jin tava fa... Queria uma massagem dessa Pra ver se eu ficaria assim também, igual o Jin O que programs legendas? Quem é esse Convite É muito, mas nunca Inцap踝 E mas também Porque parece que vocênyt' As pessoas sonatas Meantem Falando Él E as pessoas Deinas Por favor D schede Sous 동� Olha More Crist 상황 Eu não aguento tudo fofo, não! Aham, é muito bom! É muito bom! Como que é que eu coloquei assim? Como que é que eu coloquei? Como que é que eu coloquei? Ah, eu coloquei aqui... Ah, eu coloquei aqui... Ah, eu coloquei aqui... Ah, eu coloquei aqui... Não, pera. Vamos comentar primeiro a pintura que o Jungkook estava fazendo. Eu tô passado que ele também pinta. Gente, cantou, atou, produtou, tudo de bom e ainda pintou. E eu sou o quê? Nada. Ai, que ódio. Gente, mas que negócio é isso aqui? Tá arrastando igual... Um novo jeito de limpar o chão. Ajoelhe e sai arrastando. A carinha dele, atrás. Ensinando, passando seus conhecimentos pro... pro filhinho, né? Ah, pronto. Baixou o irmão do Felipe Neto. Mas pensa numa pessoa ou uma criança, no caso, que é atentada. Pelo amor de Deus, o Jungkook quando pega pra atentar, meu amor, e cês viram também que o carinho do Jungkook é o quê? Dá uns apertos, uns tapas, uns chutes. A gente já sabe disso desde o vídeo de meio-dia. Agora, de novo, aqui, pra comprovar que ele tem um carinho, assim, bem diferenciado. E a gente viu que, nossa, tanto o Nam quanto o Jin, eles podem, igual, tava lá no frio, mas eles tavam tampando a orelhinha do Jungkook, tava com mais frio. E, gente, não dá. Uuuui, não dá porque é um misto de fofura, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando, 21h, temos aí mais memes pra assistir juntinhos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo, amo todos e até a próxima. Eu fui! Tchau!